Olha aí galera, a bichinha só aguardando a minha recuperação para poder ganhar as estradas. Já tem três meses que chegou da loja e ainda não consigo dar uma voltinha mesmo. Vai estar aqui, só aguardando. Para me restabelecer, ainda falta colocar a chapa. Vai estar aqui, só esperando o suporte. Só aguardando aí a hora de poder ganhar as estradas. Logo logo mais alguns vídeos aí para vocês curtirem a máquina e tudo o que ela pode oferecer. Ok? Curta aí o meu canal, espero aí a ajuda de todos aí para começar um projeto aí de manutenção mecânica dessas lindas máquinas aí. Somos apaixonados pelo que fazemos. É galera, vamos lá, todos juntos. Vamos começar.